Fala galera, boa tarde a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai apresentar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo pra vocês. Vamos falar sobre, ontem a entrevista do Mário Bittencourt, ele prometeu 4 reforços de peso. Se você olhar pro elenco do Fluminense, precisa de mais do que 4 reforços. Esses 4 reforços que ele falou, tem que ser aqueles jogadores diferentes, jogadores que chegam, pegam a camisa e joguem. Aqueles jogadores que chegam, vejam a camisa e falam, eu sou titular. E isso o Mário Bittencourt disse que ia trazer. Agora, quais os nomes aí que tá no mercado que o Fluminense pode trazer com a situação financeira que tá? Vina, Steve Mendonça, Thiago Galhardo. Agora, futebol europeu, não dá. Não dá pro Fluminense, primeiro ele precisa manter a equipe, né? Manter o Cano, manter o John Wares, manter o Paulo Henrique Ganso. E isso já gera um custo, né? A montagem, a base do Fluminense precisa ser montada, então isso daí já é algo difícil. E ontem também, o Mário Bittencourt falou uma coisa bem absurda, né? Falou que já é campeão, bicampeão carioca e vai ganhar Libertadores. Falou, pode comemorar que a gente vai ganhar Libertadores. Isso é muito promessa baixa, né? Muito baixo. Porque o Fluminense vai trazer quem? Os Galácticos? Porque hoje o favoritismo é Palmeiras, Atlético, Flamengo. E aí ele vai e faz uma promessa dessa, parece promessa de campanha. E isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. A gente vai fazer uma super cobertura hoje do canal de futebol sobre o Corinthians e Fluminense. Então se inscreva aqui, deixe seu like. Eu quero saber se vocês têm algumas sugestões de reforços. Porque é super importante saber quem desses reforços que o Mário Bittencourt pensou para falar isso. Valeu!